E aí a Rede Globo, a Rede Globo, todo mundo sabe que está em briga com o Flamengo, Flamengo briga com a Rede Globo, mas o assunto não é Rede Globo e Flamengo, o assunto é Rede Globo e FIFA, a FIFA, e o que tem a ver a Rede Globo com a FIFA? A FIFA está esperando a Rede Globo pagar, pagar, dinheiro, dinheiro, pagar um contrato assinado e esse caso deve ir para a Suíça. Vocês vão entender o que é. Bem, a FIFA espera que a TV Globo cumpra os compromissos assinados referentes aos pagamentos do contrato de direito de transmissão para o período de 2015 a 2022. Bom, a posição da entidade enviada à reportagem mostra que o acordo entre a emissora e a Federação Internacional deve se transformar em uma briga hiper-mega e super-ultra briga jurídica que pode até afetar a transmissão da Copa do Mundo de 2022. Bem, o Grupo Globo conseguiu nesta terça-feira, dia 23, uma liminar na sexta vara empresarial da Justiça do Estado do Rio de Janeiro para não pagar de forma imediata o valor de apenas, apenas, apenas 90 milhões de dólares. Cerca de 463 milhões de reais, mais ou menos, né? Previsto no contrato de direito de transmissão celebrado com a FIFA. A coisa está feia para todo mundo e a Globo agora está sendo... ia botar o pé no gogó da Globo na parede para ela pagar agora, ó. Bem, o pagamento deveria, né, acontecer agora nesse dia 30, mas não vai, não vai. Porque a emissora, né, espera negociar, renegociar esses valores desse vínculo em razão a... agora tudo acontece com a pandemia, em razão da pandemia do novo coronavírus, né? A pandemia veio para ser, desculpa, para qualquer coisa. Até para uma rede Globo, a pandemia desculpa também. Que ela diz que, com isso, comprometeu todo o calendário de futebol internacional aí. Bem, o contrato em questão contempla a cota do mundo de 2022 no Catar. Bom, a FIFA afirmou que a entidade não considera apropriado comentar discussões que podem estar sujeitas a procedimentos legais, né? O caso deve até parar na corte arbitral da Suíça para definir se é necessária uma renegociação dos valores e um modelo de pagamento com a Globo ou se fica do jeito que está. A rescisão ainda é improvável acontecer neste caso, né? E a Globo, mano? Bom, a Globo alega que a pandemia, né, eu estou dizendo, a pandemia agora é a culpa de tudo aí, né? Que a pandemia fez todos os grupos de mídia passarem por dificuldades financeiras. Ah, a gente sabe que isso aconteceu, é lógico, né? Além disso, o Grupo de Comunicação Brasileiro alega que as competições da FIFA, que estavam previstas para 2020, foram canceladas também e que isso causou um certo prejuízo financeiro à Rede Globo. Entre esses eventos que estavam previstos para esse ano, estava o Mundial de Futsal, as Copas do Mundo Feminina Sub-17, Sub-20. Todas elas não vão ser mais esse ano, foram adiadas para 2021. O torneio Olímpico de Futebol, que seria realizado nos Jogos de Tóquio 2020, que também é organizado pela FIFA, né? Mas o contrato não contempla a sua exibição. Ou seja, a briga está instaurada aí, né? Ou seja, a FIFA está cobrando a Globo dinheiro de um contrato em que ela fez, mas não está repassando o din-din, né? A culpa é do coronavírus, né? Que aí não tem... o futebol internacional paralisou certas competições que ela iria transmitir. Ou seja, aquela briga que a gente sabe que vai parar nos tribunais, né? Aí um cede de um lado, um cede do outro, e no final tudo acaba em pizza, né? Bom, aqui segundo o porta-voz da entidade fala, a FIFA espera que os compromissos firmados com a Globo sejam respeitados e está confiante de uma solução a ser encontrada. Que solução é essa? Não sabemos. Mas que, como falou, uma rescisão está fora de cogitação. Mas um acordo deve ser feito. Ou um modo de pagar, dividir em mais vezes, eu não sei, né? Mas para você ver a Globo, ó, está tomando também, está tomando uma tarraqueta aí. A FIFA está apertando a Globo porque não repassou o din-din. A culpa é o coronavírus. Até concordo que em 2020 algumas competições, como foram citadas aqui, foram canceladas. Então com isso não houve uma transmissão. Mas também isso não é motivo de não querer pagar. Então renegocie antes de ser cobrado, né? Mas a gente espera... a gente não paga as nossas obrigações. Espera que a parte de lá entre na justiça para quando ele ser cobrado, é querer negociar. Em outras palavras, ganhar tempo, né? É, para ganhar mais tempo. Que é mais prático você já procurar a quem você está devendo para renegociar a dívida do que esperar ele entrar com a ação para você renegociar. Então isso chama-se empurrar com a barriga, ganhar tempo. Não estou dizendo que não vai pagar. Mas é um jeitinho brasileiro de acertar as coisas jogando mais para frente, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Música 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 Música